A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos para o primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições, das quais foram designados como relatores os deputados. Projeto de lei nº 1.345, de 2019, deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 2.162, designado do deputado Gustavo Santana. Comunico que avoquei para mim a relatoria dos projetos de lei nº 2.209, de 2020, no segundo turno. Passo à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência, ao deputado Mauro Tramonti, para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Pode ler os seus requerimentos, por favor, deputado Noraldino, presidente. Requerimento nº 1. Requer que seja realizada audiência pública para debater as consequências do fim do prazo de três anos previsto para descaracterização das barrais de contenção de rejeitos ou resíduos alteados pelo método da montante, em fevereiro de 2022, nos termos da Lei nº 23.291, de 2019, em especial em relação às estruturas que, porventura, não sejam descaracterizadas no prazo determinado. Requerimento, requer que seja encaminhado à Secretaria da CEAPA, pedido de informações acerca do processo de regularização fundiária relativas às famílias que vivem no interior do Parque Estadual Serra do Cariri. E, requerimento, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, pedido de providências para que se apure e fiscalize a denúncia enviada a essa comissão de intervenção em áreas cárticas, que estariam sendo suprimidas sem o desenvolvimento de qualquer estudo de relevância espeleológica e sem a devida compensação ambiental pelo dano causado na cidade de País, Arcos e Córrego Fundo, conhecidas mundialmente como Cidades do Calcário. Lido os requerimentos, senhor presidente. Em votação dos requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Noraldinho do Júnior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos e agradeço ao presidente Mauro Tramonte, ao nosso querido secretário de Turismo, deputado Borso, deputada Beatriz Serqueira, pela compreensão e pelo apoio. Obrigado, deputado Noraldinho.